Música Estou chorando, minha cruz vai carregar Estou chorando, minha cruz vai carregar Música Estou chorando, minha cruz vai carregar Música Estou chorando, minha cruz vai carregar A face do meu Deus No céu, no céu Eu vou morar no céu Música Mas eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Música Mas meu alvo é o céu Jesus prometeu a mim Música Sem quem deve decidir Música Música Choro pelo céu Sinto pelo céu Eu amo o céu Almejo o céu Meu alvo é o céu Minha esperança é o céu Meu calabão está no céu Meu tesouro está no céu Meu descanso está no céu Minha herança é o céu Minha cidade é o céu Minha esperança é o céu Eu vou morar no céu Minha esperança é o céu Minha esperança é o céu Eu sou do céu, chameu do céu Sendo bem do céu, eu amo o céu Altejo o céu, eu volto o céu E mesmo em casa, eu sou do céu Cada fome está no céu, meu tesouro está no céu Meu descanso está no céu, minha herança é no céu Minha cidade é no céu No céu